Guilherme, você acha que eu canto bem? Não sei muito bem Hã? Meu querido, eu sou cantora Eu não era cantora Fala galera, bem-vindo a mais um React do Xarapinho E hoje nós vamos ver os momentos engraçados da Marisa no Bundy e Companhia Quando a Marisinha era pequenininha e muito doida da cabeça Nós vamos ver esse momento agora Fica ligado, já vai curtindo, compartilhando Já vai se inscrever no nosso canal Nós estamos juntos e misturados React do Xarapinho Ah não, porque o microfone escapou Ah, você não tá quieta, né? É, eu tava dançando Pode colocar na bunda Tá, eu tô dançando Eu sou uma câmera Alô? Alô? Quem fala? Que legenda que você escolhe? Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número... Número... Número 3 tem Número... Número 3 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 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 que é puxadinho e onde você fala para que eu já ouvi tudo bem eu tô ouvindo já não eu vou falar oi Alexandre fala mais alto Alexandre prontinho tá bom eu preciso gritar fala mais alto mas não grita fora da casinha que é 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 um a pátio que é um oi Guilherme tudo bem tudo quantos anos que você tem 7 de onde você fala É Distrito Federal Distrito Federal Guilherme, você acha que eu canto bem? Não sei muito bem Tá perguntando Meu querido, eu sou cantora Não é cantora Não é cantadeira Não é cantora antes de vir pra cá, não é Silvia? Isso mesmo Que número você vai querer? Eu vou querer Playstation Não, que prêmio que você vai querer? Plêlele Cadê o plêlele? Plêlele 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 Olha o índia, falou É 1, 2, 3 Olha lá, dá uns cortes nos caras Que prêmio que você quer? Playstation Playstation É 3 Playstation 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 Tudo bem Playstation É mais em tua casa, meu velho Playstation 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 Jogo da vida Jogo da vida Foi bem Parabéns Que prêmio que você escolhe? Banco imobiliário Playstation Playstation Qual? Qual? Playstation Playstation Todo mundo Só está escolhendo O S Playstation É o mais famoso É, Playstation Para 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 a coisa Para Olha, ganhou Ela parou Do Playstation Não é normal Aqui Burra, burra Burra Que isso Vai Carina 1, 2, 3 E Valendo Já MP4 Olha MP4 Lindo Olha 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 Muito legal Olha Bonitinho Eu gostava De ver Um Celular Tá fechou Nossa Da pedo Que se ganha o celular Você vai ter que deixar ele Limpinho Porque Nossa Dá Eu não consigo Tá Pudando Dá o Prêmio Jogo da Vida Jogo da Vida Ah Tudo bem Não gostei Não gostei Você gostei João Pedro João Pedro Quantos anos você tem? 7 Que batiga você escolhe Azul, amarela ou rosa? Rosa Rosa Nossa Nossa Eu não é rosa Não é o João? Eu senti um preconceito aí João é a rosa Ou é a ver É rosa Tá bom Querido Vai lá Tá bom Apresentador de primeira classe Nossa Ela é completamente fora da casinha Um beijo pra Marisa Eu sou fã dela E você fica ligado Nosso react do xalapim Ligado com a gente Manda esse vídeo aqui Pros seus amigos Pros seus inimigos Manda pra todo mundo Pra tua professora É fundamental Importância Nós estamos juntos Se inscreve e compartilha No canal Xalapim O canal do xalapim Rapaz Já de DNA Fala comigo sorti bell Xalapim E Gamel